Estamos no final da primeira temporada e olha só, a gente chegou a 83 de classificação geral e nota que o nosso jogador tem as habilidades bem distribuídas. Ritmo 92, condução 84, finalização 84 e aí começa a diminuir. Passes 78 e físico 71 e defesa eu nem vou mexer. Mas o que eu tava pensando é o seguinte, o nosso jogador ele é muito bom finalizando de fora da área e também dando passes, tanto é que ele tem 20 gols e 19 assistências na Premier League. Só que eu tô pensando em deixar ele melhor ainda no passe, pra deixar bem parecido ali entre finalização e passe e a gente tentar ter o melhor dos dois mundos. É claro que em condução também é importante, eu queria até que ele ficasse um pouquinho mais habilidoso. Mas convenhamos, não é tão necessário e nosso jogador vem desempenhando bem a função de assistente e também artilheiro. Então, condução, habilidade é legal? Sim. Só que fazer gol e dar assistência eu acho que é ainda mais da hora. Vamos ver o que vai rolar. Outra coisinha aqui é que a gente tá no final do campeonato. Falta alguns jogos pra gente encerrar a Premier League, basicamente 5 jogos. E a gente tomou a ponta do Arsenal. Então, esse vídeo aqui talvez seja realmente o final aqui da primeira temporada. E vamos ver o que vai rolar, se a gente vai conseguir sustentar essa vantagem, se a gente vai conseguir levantar um caneco já na primeira temporada, o que seria espetacular. E vamos continuar fazendo treino focado e indiligente pra gente conseguir equipar lá um negocinho que eu já mostro de novo pra vocês, pra quem não acompanhou o vídeo passado. Bora fazer o treino. Eu tenho que melhorar ali jogadas ensaiadas, mas é complicado, mano. É complicado, eu tenho que melhorar a falta. O que eu quero pegar é isso aqui, ó. Pé de vento. E eu preciso ter 50% de diligente. No momento, a gente tá com 31%. Falta pouco. Mas olha, Rebelde já teve muito acima. A gente já teve 50% de Rebelde. Agora a gente tá tentando fazer o diligente crescer e ficar 50%. O jogo de hoje é contra o Aston Villa, o primeiro, né? O Aston Villa tá com 54 pontos, deve estar ali no meio da tabela. E o Chelsea tá com 70%. O time está um pouco cansado e vai ser uma batalha tensa aí até o final do campeonato pra gente conseguir ser campeão. E vamos lá, hein? Objetivos da partida. Nota 8,5, assistência, finalização certa. Eu vou tentar pegar o bônus aqui, velho. Vamos botar aqui a assistência. E a bola tá rolando. Aston Villa sai com ela, com a famosa. Já vai tocando aí, vamos ver, manos. A gente não pode bobear nessa reta final, porque o Arsenal não tava bobeando. A gente roubou a vaga deles porque a gente venceu o confronto exatamente contra eles. Boa bola, a gente vai tentar o chute. Martínez já fez uma defesaça, tá? E agora esse canteio pro Chelsea. Cruzamento no primeiro pau. Nossa, passou perto ali, perigoso. Perigoso. Olha o Tillemans. Fecha. Eles vão tocando, Zaniolo. O time vai cercando, tentando uma marcação ali. Não tão agressiva. Vai, vai em cima do Abraham. Diabilha é bom, mano. Não deixa ele jogar, não. Não deixa ele jogar, não. Vai. Camará, Abraham, eles vão tocando bem. A bola, Thiago Silva. Inconvenhamos, rapaziada. Thiago Silva tem feito uma temporada incrível, tá? Cobrou direto. Tira dali. Sobrou pra eles. Diabia, eles vão chegando. Thiago Silva. Vim ajudar na marcação, cruzamento. Boa. Sobrou pra eles de novo, mano. James, é tu aí, cara. Mandou bem. Minha nota tá baixíssima, 5.7. Sendo que eu não errei praticamente nada quando eu tive a bola. Impressionante. É porque o time não jogou nada também, né? A gente tentou uma pressão ali, vai. A gente jogou um pouco melhor que o Weston. Mas eles estão muito fechados. James. Só solta a bola, James. Thiago Silva. Cara, o que eles vão fazer, né? Tocou bem até. A gente dá uma levantadinha. Sai bem. Passa perigosa, a gente consegue dar um jeito. Agora toquei errado. Cara, nosso jogo não tá encaixando. O Weston marca firme e a gente não consegue desenvolver, né? O meio campo do Chelsea tá mal nesse jogo. Consegui dominar e escapar do primeiro. A gente não tá com tanto pique assim, mas vamos levando. Cansado. Mano, duas na marcação não vai dar. Puxou. Vamos tentar o chute. A paulada, Martínez. Tô chamando pro individual, porque o meio campo não tá funcionando. O time não tá bem. Então a gente foi no individual uma paulada, mano. Olha a defesaça do Martínez. Deixou ali o braço cheio das tecnologias. A mão ali balança tudo. Vamos descanteio então. Cruzamento. Voltou pra gente. Tentar de fora dar e o chute colocado pra fora. James toca na gente. Boa bola. Cai cedo. Jackson. Vamos tentar trazer pro chute. Não deu. Cai cedo. Tô fora de posição. O time vai tentando achar um espaço. Boa bola. Mano, nem esperava que a bola ia vir pra mim. Mas eu briguei. Briguei e ganhei. Tenta escapar aqui na marcação. Cruzamento procurando. Olha isso. Olha isso. Vamos. Gol. O Nkunku marca. Que isso no finalzinho, velho. Um jogo dificílimo. Achamos um cruzamento. E também o Nkunku mandou muito bem de cabeça. Olha. Eita. Deu uma bugada forte. Mano, que isso. Parece que o Nkunku cabeçou atrás do cara. Não sei o que aconteceu, mas deu certo. Ele marca. A gente deu uma assistência. E o Chelsea faz 1x0 num jogo que tava muito complicado. Agora é manter pra acabar assim, hein. Tem que acabar assim, velho. Não podemos tomar um golzinho de empate aí. Caramba, mano. O cara deu uma adiantada. Quase que eu roubo. O Juiz deu 3 minutos e sumiu o tempo lá. Mais um bug do jogo, velho. Cuidado. Boa, meu filho. Deixou a bola sair. Acabou. O Chelsea vence. Importantíssimo jogo ruim no time. Mas os 3 pontos vieram. Gol dramático salvador. Porque, olha isso. O Arsenal também venceu a sua partida por 1x0. Então, se a gente empatasse, a gente ia perder a primeira posição. Mas, deu tudo certo. E seguimos ali em primeiro com 73 pontos. Temos um treininho já pra fazer. Botando aqui tudo diligente, como sempre. E pronto. Ganhamos mais moral e mais experiência ali pra subir de nível também. Bom, o final do campeonato tá chegando. Além da gente tá brigando pelo título, além da gente tá brigando pela artilharia também. A gente tem 19 gols. E o Beto aqui também tem 19 gols. Então, vamos ver se a gente consegue ser o artilheiro. Mas, vai ser complicado aqui. Eu acho que é até mais difícil que ser campeão. Eu não sei, né? Os dois são complicados na real. Já na assistência, não tem jeito. A gente tem 20 assistências. A gente tá muito bem aqui. Ninguém vai passar a gente. E vai ser no Stamford Bridge. Ou seja, na nossa casa. O Weston tem 52 pontos. Tá ali, junto na meiuca da tabela. O Aston Villa tá na oitava posição. A gente acabou de vencer eles. Agora, a gente pega o Weston, que tá na décima posição com 52. Eles estão no bolo. Ali no meio do campeonato mesmo. E a gente vai agora com o time já descansado, que é ótimo. Esse é o time que vai enfrentar o Weston na casa do Chelsea. Botar aqui, evite uma derrota como bônus. Não é isso. E o Chelsea agora que sai com a bola. Seria da hora de já começar fazendo gol, né? Caio Ribeiro, vamos nessa. Vamos procurar o espaço aqui, ó. Oxi. Foi falta não? Beleza. Vim jogada por baixo agora. Ou não. Esse cara fica tocando a bola. Vamos fazer o passo aqui. James. Deixou pra gente. Vamos tocar atrás e começar de novo. O Jackson que veio buscar. Aí o Jackson se emocionou, mano. Boa bola, James. Escapamos no toque na frente. Vamos embora. Procurando o Jackson. O Jackson domina. Ele tenta o chute. Tira a zaga. Vamos brigar aqui. Tocou de meio na área de novo. O Jackson não alcança. O Chelsea tenta uma pressão. Ai, não pode. Aí você passa, meu amigo. Aí você quebra todo o esquema. De novo, a gente vai explorando esse lado aqui, ó. A gente vai conseguindo bons ataques. O Jackson não tá na área. Levamos pra trás. Cruzamento. Merino. Cabeçada. Pegou o goleiro. Vai passar aqui. Boa. James. Tentei devolver. Quase deu certo. Vamos lá. Marcação aqui. A gente tentando dar um jeito. Boa jogada. A gente bota na frente. A perna direita. Golaço. Bala do Jackson agora. Bala dele. Que deixadinha, hein? Que deixadinha do meu perna de pau favorito, mano. Ele deixou só a bola encostada. A gente passou que nem um foguete. E finalizou com a perna direita muito bem. Seis chances pro goleirão pra abrir o placar. O artilheiro da Premier League faz. E agora que eles tomaram o gole, eles vão vir pra cima. É isso? Que venha pra cima e dê espaço pra gente correr lá. E aí, mano, a gente vai fazer o segundo. Olha, eles tão vindo pra cima agora. O time já se arma. Ih, rapaz. Não pode também tomar gol, né? Não pode tomar gol. Rapaz, se toma um gol desse, esquece. Boa bola. Já ajeitei aqui no Jackson. O Jackson dominou mal, mano. Poxa, Jackson. Se a gente tomar um gol agora, é culpa total do Jackson. Dominou uma bola fácil ali. Acabou-se. Acabou-se. Mais três pontos. Jogos pesados, mas o Chelsea vai conseguindo. 1x0 salvador. E aí, a gente conseguiu cumprir todos os objetivos. Melhor ainda. Rapaziada, e mais uma vez, jogador do mês. Que fase, hein? Vamos botar aqui dirigente, que é esse aqui. Vitória no clássico. Vamos de diligente também. Sempre diligente. Mantenha a humildade. E um presente pro Thiago Silva, que tá se aposentando aí, vai. Ganhamos pontos de alma no time, mas o Thiago Silva merece. Vamos pegar agora o Notch and Forrest. E é o seguinte, cara. Eles estão muito mal, tá? Eles estão caindo pra série B aqui da Inglaterra. Só pra vocês ter uma ideia. 21 pontinhos. Mesmo que eles consigam a vitória agora, eles não saem da zona de rebaixamento. Então, a situação deles é terrível. Só que isso não quer dizer que vai ser um jogo fácil. Ainda mais pro Chelsea, né? Tipo assim, ainda mais pra mim que eu falo. Porque sempre quando eu tenho esses jogos específicos contra times que tendem a ser fáceis as partidas, mas o meu time vai lá e consegue perder. Então, sem zica, vai ser um jogo difícil. Vamos tentar fazer o melhor possível, como sempre. Bora treinar aqui. Quer ganhar mais uns pontinhos de habilidade nesse final de temporada, mas não sei se vai rolar. E olha só, o Arsenal não larga o osso, tá? O Arsenal venceu a sua partida também. Deixa eu ver até contra quem que eles vão jogar agora. O Arsenal vai pegar o Manchester United. O Manchester tá na sexta posição brigando ali pra entrar na fase de classificação pros campeonatos europeus, né? UEFA Champions League ou Conferência. Então, assim, pode ser que o Arsenal tropece agora, mas a gente não pode contar com isso. Se isso acontecer, vai ser incrível. E claro, a gente vencer no nosso jogo. O time tá inteiramente descansado. Essa aqui, pra mim, é uma das melhores escalações. Eu só mudaria aqui, tiraria aquele zagueiro 80 e logo o Thiago Silva e botaria o Fofana, que joga muito. Mas Caicedo e Enzo, sempre quando jogam juntos, jogam muito. Merino é o titular absoluto com o Enico, com o Jackson e o Lucas ali. É a melhor escalação. Só falta realmente o Fofana voltar pro time. Vamos botar agora aqui a nota 8,5 ali pra gente conseguir o bônus. A gente teria que fazer nota 10. Vamos ver se vai rolar. A bola já tá rolando, né? E choveu. O gramado tá molhado. Já tenta o Jackson. O Jackson domina. Rapaz do céu. E olha o Chelsea. O Henning Kukuh tem a chance. O goleiro pegou no cantinho. O Chelsea vem com tudo pra frente. O Enzo na bola parada. Tirou. Não vai dar pra bater não, mano. Thiago Silva devolveu pra gente. Escapamos no primeiro chute. Bateu forte. Pegou de novo. Escanteia. Vamos bater essa bola mais na meiuca da área. Se a gente conseguir. Foi um pouco... Longe, né? Thiago Silva. Henning Kukuh pode bater. Colocadinho. Golaço. Golaço. Ele brilha. Henning Kukuh marca um belíssimo gol. E é sempre ele ou o Lucas, né? Impressionante. Por isso que eu falo que é a melhor dupla da Premier League. Esse goleiro já tinha feito duas defesaças. Agora, ó. Ele domina, ajeita a bola, ajeita o corpo. E colocado, ele faz um belíssimo gol. E o Chelsea já abre com a cara. Adiantou demais. A gente passou ali roubando. Brigamos de novo. Soltou. Jackson. Valeu. Valeu. Gol. Jackson. O nosso perna-de-pau favorito marca. Rapaz, a zaga deles bobeou duas vezes. O cara desesperado ali, sabendo que vai jogar a Série B do inglês. A gente roubou a primeira. Depois a gente brigou pela bola de novo. E aí, mano. O passe para o Jackson fazer o gol e me abraçar, né? Rapaz, o Chelsea começa amassando. Amassando 2x0 com 17 minutos. E, ó, o time deles está perdidinho, tá? Jackson. Já vem o Chelsea tocando a bola rápido. Que bolão. Lá vem ele de novo. Enem com o cu para fazer mais um. Para fazer o terceiro do Chelsea. O Chelsea vai amassando. Que isso, mano. É isso que eu espero de um time que está brigando para ser campeão. Aprontar para um time que está lá embaixo. É isso que eu espero. Destruir, tá ligado? E a gente tem aproveitado bem nesse jogo aqui. O Chelsea veio com tudo. Talvez o último ataque do primeiro tempo. A gente consegue escapar do primeiro. Sai de mais um. Vai levando. Ai, ai, ai. Quero fazer o meu gol, velho. Tava faltando o meu. Faz um ataque do Chelsea. Vamos para cima. Escapamos bem. Vai levando. Vai tentar fazer. Bateu no cantinho na trave. Que pecado, velho. A gente merecia um gol nessa partida. Acabou errando. Tem a chance agora. Esquece. Gol. Para fechar o placar de vez. Agora não teve jeito. O zagueirão entregou. Olha isso, mano. Foi tentar driblar lá. O Merino roubou. E aí não teve jeito, né, velho. Recebi. Já chutei para fazer. Tomou na boa. Na bola. Tem mais uma chance. Agora o Chelsea. Jackson. Simana o Jackson. Bateu de fora da área. Pegou o goleiro. Merino. Cruzou. Voleio. Rapaz. Acabou. Que partida do Chelsea, mano. Olha só. Está até vazio já. O estádio dos caras, mano. Foram tudo embora. Que partidaça. O time jogou muito. E é mais um jogo que a gente consegue completar os três objetivos. O Arsenal não jogou ainda. Vamos ficar de olho se eles vão conseguir vencer o Manchester fora de casa. Torcendo para dar aquela zebra, né. Para o Manchester conseguir a vitóriazinha. E pior que o Arsenal venceu. Mano do céu. O que é isso, cara? Eu tinha a impressão que a gente... Olha isso. 2x1. Mano, eu tinha a impressão que agora a gente ia ficar mais tranquilo que nada. O Arsenal não larga o osso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente vai pegar agora o Brighton. E o Arsenal vai jogar fora contra o Overhampton. Eles estão com uma tabela complicada, velho. Nessa reta final. E a última rodada. Vamos aproveitar e vamos dar uma olhada aqui também. O Arsenal vai ter um jogo contra o Everton em casa. E o Chelsea pega o Bournemouth. Então assim. Eu acho que a nossa tabela é até mais tranquila que a dos caras. O Bournemouth está na 15ª posição. O Overhampton que eles vão jogar está na 16ª. Se o Brighton está na 14ª. Porém eles pegam o Everton que está na 11ª. Bem boladinho ali. E o Arsenal não larga o osso. E já vamos nos preparar para o próximo jogo. Treino feito. Quase que a gente ganhou os pontinhos de habilidade, mano. Quase. Faltou muito pouco. E bora para mais uma decisão. Mais um jogo fora de casa. Agora o time está um pouco mais cansado. E vamos ver o que vai rolar. Vamos botar aqui em participações em gols agora para ganhar o bônus. Vamos ver se também o Chelsea vai vir naquela pressão que veio contra o Nottingham. É claro que o Brighton joga muito mais, né? Um time muito melhor que o nosso adversário passado. Mas se a gente jogar com aquela vontade, eu acho que a gente consegue fazer um bom placar também. E o time já vai vindo. Já vai vindo com o James. A gente consegue abrir o espaço. Bateu o gol. Gol! Não tem jeito. Não tem jeito. Comunicação igual do Verrete e do Vasco. É o pirata, mano. Para começar já com tudo a partida. Ele corta, ele bate bem. E faz um a zero. Cuidado, boa. A gente consegue puxar agora. Bola para o Jackson correr. Vamos ver se ele consegue aí também, né? Segurou a bola. Perdeu, né? O negócio do Jackson é na cara do gol ali. Na frente da área, vai. Quando ele está muito longe da área, ele tropeça. Ele não consegue correr. Não consegue fazer nada. Bola perigosa. Thiago Silva cortando mais uma. Thiago Silva. Thiago Silva. Três vezes. E agora o Jackson foi bem, hein? A gente dá uma levantadinha na bola. Vai passar o James. Passou a bola também. E o James tocou lá atrás. Por enquanto o Chelsea bem. Impressionante. Mas o Arston está vencendo a sua partida também, tá? Só para vocês terem ideia. O narrador acabou de falar. Doideira. Que bola. Caramba. Que isso, hein, Dunk? Que puxado. Que bola, hein? Que bola. Um marcha. Dá uma segurada ali. Driblou. Tocou atrás. O chute com o Curela. Meu pai amado. Jackson chegou brigando. Quase ganhou. Olha a pressão do Chelsea. Foi bem. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Os dois erraram. Que beleza, hein, jogo? Hum... João Pedro tem a chance. O Brighton voltou melhor no segundo tempo. João Pedro empata o jogo. Boa jogada deles. Eu acharam espaço ali. O Thiago Silva não estava na marcação, né? Foi dar o bote lá em cima. Deixou um espaço absurdo. Tudo igual no jogo. Placar perigoso, hein? Gente, puxa. Toca no James. James errou. Era em mim a bola, cara. Me toma, corre muito. Eu tenho que correr atrás dele aqui, velho. Vamos tentar botar aqui na frente. Tem o Jackson fechando. Vamos tentar o cruzamento no Jackson. Cruzamento. Demorei para cruzar. Ficou ruim. Pô, recuperação. Vamos virar esse jogo. Pô, a bola do Merino. Com uma liberdade impressionante. Pode cruzar. Ele cruza. A gente vai chegar. Bateu. Gol. O Pirata. Faz o Pirata. O artilheiro faz de novo. Linda a jogada. A gente abriu bem para o Merino. Um passo espetacular. E o Merino cruza. Olha como a gente pega. Do jeito que deu. Foi meio que um voleio. A bola estava passando. A gente estica a perna. Mano, o voleio meio desajeitado. E a bola entra cuidadosamente no cantinho para o Chelsea ficar na frente. Deu uma segurada. Ai, toquei mal, mano. Toquei mal. Dei o contra-ataque para os caras. Me toma. Cruzou. Boa. Acabou. O Chelsea vence. Rapaz do céu. Dois gols do homem. Boa vitória do Chelsea. E olha só. Mais uma vez que a gente consegue completar os três objetivos. Que? Reta final do Chelsea e do Lucas. Que tem feito três objetivos. Tem feito gols, assistências. Jogado muito. E ganhamos três pontinhos de habilidades. Vou botar dois pontinhos aqui em cruzamento e curva. Para a gente ficar ainda mais pró nisso. Tem ajudado bastante a gente. E um pontinho em passe curto. Que também é importante. Com isso chegamos em 84 de classificação geral. E olha, rapaziada. Fechamos passe com 80. Finalização com 84. E ritmo com 92. E a condução com 84 também. Era o que eu queria. Ficar tudo ali acima de 80. Ali físico e defesa dá para manter assim. E vamos falar sobre o gol da vitória, cara. Vamos ser diligente aqui. Falar. Assuma o compromisso de melhorar. Que isso, né? Mas é isso. Diligente é isso, mano. Mais presente para o Thiago Silva? Caraca, mano. O que o Thiago Silva quer, velho? Eu já dei presente para ele. Tá maluco? 20 mil euros mais 20 mil. Que presente é esse? 40 mil euros? Não. Então já era o Thiago Silva. Já ganhou o presente. E, rapaziada. Com o gol de voleio. A gente completou todos os objetivos aqui para renovar o contrato com o Chelsea. Nosso time atual. A gente conseguiu fazer um gol de voleio. Foi considerado um gol de voleio. Esse nosso último gol. E a gente completou tudo. Que da hora, velho. E o Arsenal venceu sua partida também. O Arsenal não largou o osso. E agora a gente vai para a última rodada. O jogo do Arsenal foi 2x0 para eles. Vamos ver o que vai acontecer. O empatezinho é arriscado. Mas o empatezinho ainda pode deixar a gente ser campeão. Se o Arsenal vence, eles ficariam com 25 vitórias também. Caso a gente empate o jogo. E aí seria para o saldo de gols. Acredito eu. Nosso saldo é muito maior que o deles. 40. O deles é 31. O melhor seria a vitória para não ter problema nenhum. E vamos então para a última rodada da Premier League. A rodada decisiva. Se a gente ganhar, já garantimos o título. O empate, basicamente, também. A derrota aí pode ser que a gente chore no final do jogo. Então, seria interessante a vitória, como eu falei. E vamos para cima. Cara, não vou botar a nota da partida. A gente tem que conseguir nota 10, mas não sei. Faça no mínimo dois gols. Que isso, será? Mudeu uma assistência. Vamos mais. Não, bora botar aqui nota 10. Vai. Vai que a gente consiga, né? Seria perfeito. Jogo do título. Se tudo der certo. É a final. A torcida está empolgada. O Chelsea sai com a bola. Podemos fechar a temporada de uma forma espetacular. Eita, James tocando errado. O time já sai. Ele tem espaço até para tentar uma arrancada, hein? Já se manda o camisa 11. Muita velocidade. Lá vai ele. Pode fazer no cantinho. Neto pegou. Já fico desesperado. Escanteio. Cruzamento. Fofana. Chutou. Caramba, mano. Que isso? A gente vai brigar. Consegue ficar com a bola o Chelsea. Agora o Enzo. Falta nele. Falta nele. Não conclua na bola. Ele levanta. Tive que voltar atrás. Estava complicado. Fofana. Tocou para a gente. Tentei... Ih, rapaz. Toquei errado, hein? Hum... Contra-ataque dos caras. Boa. Minha zaga funcionou. Dá 20, Chelsea de novo. Jackson. Tocou mal, né? Eu estava correndo. Ele estava passando aí. Ele era para ter segurado a bola. Tem um corredor para correr de novo. Para explorar. Consegue escapar. Fechou bem a marcação agora. Olha no meio. Boa bola. Jackson. Neto. Salva. Que isso? Que defesa. Mais um. O Neto vai fazendo cada milagre, mano. Que não está escrito, não. progressão no ataque. James. Nossa senhora. O que foi isso, mano? Vamos tentar abrir cura de direita, Neto. Rapaz do céu. O Neto quer estragar a festa do Chelsea. Olha que paulada, mano. O Neto fez um milagraço. Escanteio. Camisa 11 na bola. Caramba, mano. Tem que sair esse gol. Enzo. O time vai tocando. Pô, bola. A gente puxa para o meio. Cai cedo. Faz a deixadinha. O Adams marcou bem. É, 0x0. O Chelsea está um pouco nervoso. E, claro, o Neto vai fazendo a partida da vida dele. Parece até que o Neto é do Arsenal, mano. Cuidado, cuidado. Rapaz, Traoré bateu. Fofana salvou. Segundo tempo, o Chelsea não jogou ainda. O cara ficará no intervalo lá. Sobrou para eles de novo. Impressionante. Ficou por ela, cortou. Vamos tentar ganhar essa bola aqui. O time não ganha nada mais no segundo tempo. Toca atrás. Estou aqui na marcação agora. Tocou de novo. Impressionante. 65 minutos no segundo tempo já. E só deu o time deles. Agora a gente consegue sair no contra-ataque. E aí eu achei o espaço aqui no meio de todo mundo. Arrancada dele. Será que o Neto vai conseguir mais uma? Bateu cruzado. Gol. E tem dancinha de comemoração. Não chegou a ser uma dancinha. Mas foi algo ali diferente. Arrancada. E agora? Pega, Neto. Pega, Neto. Pega lá uma paulada de direita, mano. Sem chance. Neto estava esperando talvez para o baixo, né? Como foi da outra vez. De novo. De novo a gente vai arrancando. Consegue escapar do primeiro. Boa bola no James. Vai rolando a tabela. Jackson tocou na gente. Neto de novo, cara. O Neto faz uma partida assim espetacular. Escanteio. Cruzamento do primeiro pau. Está o cruzamento de novo lá do outro lado. Que bolão na trave. Que isso. É o último minuto. É o último lance. O Chelsea vai ser campeão da Premier League. Olha a chegada deles. Isso. Acabou. O Chelsea é campeão da Premier League. Pode comemorar, hein? Pode comemorar com o gol do Lucas. O Camisa 11 faz uma Premier espetacular. E ajuda o Chelsea a ser campeão. Que isso, velho? Essa finaleira do Chelsea foi impressionante. O time jogando muito. Indo para cima. Pressionando. Defendendo bem. E o time consegue o título. É chegado o grande momento. Atenção para você ligado na tela da EA Sports. Depois de tantas rodadas. Todos os passos devidamente dados. O grito de é campeão. Time. Torcida. Todo mundo numa simbiose perfeita. Vai subir a tão desejada. A temperatura sobe. O coração acelera. Parece querer sair do peito. É campeão. É sempre inesquecível, Vilani. Não importa se você é jovem ou veterano. A festa. O calor da torcida. A sensação de dever cumprido. Espetacular. Todo o esforço que faz valer a pena neste momento. Mais uma taça para a sala de troféus, Caioba. Tá todo mundo de parabéns. Os campeões da liga vão posando para a foto oficial do título. Que momento, Caio? Agora é festa mesmo. Tem que comemorar. Tem que festejar. E registrar o momento. Faltaram dois objetivos para a gente conquistar três nessa partida. Mas o que importa aqui é o título. Não teve jeito. Campeão. Mano, que primeira temporada fantástica. Ih, rapaz. Jogador da temporada. Temporada. Que isso. Ganhamos o prêmio de jogador da temporada. Isso aí não é o melhor do mundo, né? Eu não estou ligado. Acho que não, né? Porque tem a bola de ouro de fato, né? Esse aqui é o jogador da temporada mesmo. Da Premier League, acredito eu. Rapaz, que terno é esse, hein, filho? Que terno maluco é esse? Mas valeu. O que importa aí é o prêmio. E a temporada é realmente fantástica. A gente sai muito aplaudido. Com certeza a gente deu uma palavra ali pensando mais para ganhar pontos de diligente. E que reta final do Chelsea. Olha, até o bugzinho aqui tinha que estar presente nesse episódio, né, mano? Os caras estão de bermuda invisível. Faz parte. E é isso. O jogador da temporada da Premier League. Será que a gente vai brigar por bola de ouro? A nossa temporada foi incrível. Mas a gente não jogou campeonatos europeus, né? Porque eu digo europeus no caso Champions League, UEFA Europa League. E é isso. A gente ganhou como jogador da temporada. Melhor time do campeonato também foi anunciado. Pickforce, Tupinhan, Thiago Silva mereceu. Romero, Porro, Martinelli, De Bruyne. E agora? Caicedo, Cordeiro, Jackson e N. Cuncu. Caraca, mano. Eu acho que eles melhoraram isso aí, hein? Porque eu lembro no FIFA passado, às vezes nosso time ia bem tal. E quase ninguém entrava na seleção da temporada. Ah, que quarteto de ataque ali. Quarteto que eu digo porque eu caí cedo nem atacante, mas entrou ali junto. Junto com o Thiago Silva. Eles entraram. O Thiago Silva mereceu muito. A N. Cuncu nem se fala, né? Até o Jackson mereceu. E o Petrovic foi o melhor goleiro da Premier League. E o artilheiro foi ele também, tá? Marcamos aí 24 gols. A reta final foi espetacular. E 21 assistências. Cara, que doideira foi essa. E aqui a gente tem, ó. Você é o jogador da temporada. Deixa eu botar aqui, ó. Novos acordos com patrocinadores. Não, vamos botar aqui. Encare uma coletiva de imprensa. É isso. Ganhar pontos de diligente. E agora é férias, né, rapaziada? Deixa eu ver aqui. Viajo com amigos de férias pra gente ganhar pontos de diligente. É isso. Vamos descansar. Vamos dar aquela relaxada. Porque a próxima temporada vai ser quente. Ainda mais que a gente vai disputar a Champions League. E se a gente ficar no Chelsea, é claro. Não sei como é que vai ser aí a parte do clube. Se a gente vai renovar. Se a gente vai mudar de time. Mas eu quero muito disputar a Champions League. É óbvio. E por fim, né. Na última rodada, o Arsenal acabou tropeçando, cara. O Arsenal, ó lá. Ficou com 85 pontos. O Arsenal perdeu de 2x1 pro Everton. E eles ficaram com 80 pontos. A gente teve uma campanha que o início foi complicado. Foi difícil. O time não tava bem. A gente terminou com 26 vitórias. O time que teve mais vitórias na Premier League. 7 empates. Só 5 derrotas. O time que menos perdeu. Então a gente teve uma recuperação realmente impressionante. 65 gols marcados. O melhor ataque foi do City com 74. A gente teve a melhor defesa com 24 gols tomados. O saldo aí foi o melhor com 41 e 85 pontos. E Arsenal City e Tottenham vão aí pra Champions League. O Liverpool vai pra UEFA Europa League. E o Manchester United ficou de fora. Já no Z3 aqui, né. O Nottingham Forest foi rebaixado. Luton Town e Burnley. E ó, tem festinha, hein. Caraca, eu não tinha visto essa cena ainda, mano. Só na apresentação da EA lá quando eu fui ver o jogo na Holanda. Caramba, mano. Que da hora. Eu pensei que era só quando eu fosse campeão da Champions League. Mas rola também se ganhar a Premier League. É hora de festejar, né, mano. Chelsea começou mal pra caramba a temporada. Quem acompanhou até aqui, desde o início da série, sabe que o Chelsea tava mal das pernas. Jogando mal. Perdendo de todo mundo. O time foi melhorando de uma forma. E fez uma Premier League muito boa ainda. E a gente foi o jogador do mês, do último mês da Premier League, né. A gente ganhou vários jogadores do mês. Tipo assim, vários. E vamos dar uma passadinha também nos outros campeonatos. Emirates Cup, quem levou foi o City. O City eliminou a gente na semifinal. Na triste semifinal, né. A gente jogou melhor, mas o City ganhou. E eles acabaram ganhando os pênaltis do Arsenal na final. Carabao Cup também foi pros pênaltis. E o United ganhou do Newcastle. Então aqui, três times diferentes conquistando os títulos na Inglaterra. O EFA Super Cup deu o City em cima do Sevilha. Na Champions League, o Bayern de Munique foi campeão. E olha o Atlético de Madrid, hein. Chegou na grande final. Se liga nessa semifinal. Real Sociedad e Bayern de Munique em Milan e Atlético de Madrid. Cara, que campanha do Real Sociedad, hein. Que doideira foi essa. Na UEFA Europa League, o Leverkusen venceu o PSG. PSG, hein. Sem Neymar ainda. Perdeu aí também o Campeonato Europeu. E na Conferência League, o Ferneba foi campeão em cima do Rangers 2x1. A gente foi o artilheiro isolado aqui da Premier League com 24 gols. E na assistência também com 21. Na Champions League, o artilheiro foi o Heller do Borussia Dortmund com 11 gols em 10 partidas. E o Musiala foi o cara que deu mais assistência. E olhando agora o central do elenco, né. Cara, que campanha, velho. Na moral mesmo. A gente teve 46 jogos, 28 gols e 23 assistências. Uma nota no geral de 8.67. Absurdo. O Nkunku foi o segundo artilheiro com 17 gols. Teve 10 assistências. E o Jackson fez 15 gols. Também foi muito bem aí, né. A temporada com 9 assistências. Cai cedo. Até o Thiago Silva teve assistência. Enzo, 6 assistências. Cara, a verdade é que o time melhorou muito. A gente evoluiu 15 pontos, se liga. O Nkunku tá com 87. O Jackson tá com 81. E o time foi melhorando também, porque teve várias escalações diferentes. E o Enzo, ele não jogava por nada no início. Aí o treinador botou ele e o time melhorou. Cai cedo também foi entrando. Merino conquistou a vaga titular. O time foi melhorando de uma forma que ficou muito melhor. James também roubou a vaga do gusto. E bom, rapazada. Final de primeira temporada finalizado. Vamos ver o que vai acontecer agora, hein. Vamos renovar, vamos sair. Isso a gente vai descobrir no próximo vídeo. Mas muito obrigado. Todo mundo que participou da primeira temporada foi sensacional. Sensacional. E eu tenho certeza que a segunda vai ser melhor ainda. Tamo junto e até mais.